Pra que que o colágeno, se ele é eficaz ou não, pra que que ele serve e eu vim aqui dar essa resposta pra vocês. A gente tem um colágeno e você precisa prestar atenção nesse nome aqui, ó, verissol. Verissol é uma matéria-prima de colágeno que é uma das melhores que existem. Esse daqui é um outro tipo de colágeno e aí você também deve prestar atenção em nomes como esses daqui, ó. Ácido hialurônico, biotina, vitamina C e de novo, ó, o verissol. Esse é um tipo de colágeno que você vai ler aqui, ó, que ele tem o tipo 1 e o tipo 3. Já é aquele colágeno que ele vai ajudar na questão estética e também na questão muscular. Então, colágeno com proteína, que ajuda bastante na questão de saciedade, massa muscular e a parte estética. E esse daqui, ó, que são os peptídeos de colágeno, ele tá bem descrito porque é a forma mais fácil de ser absorvida o colágeno. Pra quem tem uma flacidez mais importante, é fundamental esse outro item aqui, ó, que é o silício. Ou você pode encontrar ele com esse nome conjugado. Associado a outras vitaminas, ele também traz um poder aí de eficácia bem interessante. E aí